Numa distribuição Comeve O Cowboy Cristão Os Segredos de Sembar Versão Brasileira Dublamix, Rio Posso ter um minuto da sua atenção? Isso mesmo, isso mesmo Um passo à frente, senhoras e senhores Vamos, vamos, venham até aqui, pessoal Olhem para esse março, vamos, venham Obrigado, obrigado Isso mesmo, senhoras e senhores Esse é o dia mais importante das suas vidas Professor Konstantin Sinbad Não vem apenas a pousar a pioneira Só para lhes vender alguma coisa Pois que, pelo contrário Eu vim oferecer a vocês um serviço Sim Meus queridos amigos Isto aqui não é só um produto Mas uma fórmula milagrosa Isso tem sido um grande benefício Para a humanidade e por todo o mundo Ah, poxa Ah, isso mesmo, senhoras e senhores Porque eu amo as queridas pessoas desta terra A missão do professor Konstantin Sinbad É fazer acessível tudo de melhor Para as pessoas de todo lugar Aleluia O mais estupendo, o mais espantoso O remédio mais espetacular conhecido para a mente e o corpo humano É melhor seguirmos para o rancho enquanto ainda é dia Mas tem marionetes nessa carroça Podemos ver os marionetes? É claro que pode Talvez a inteligência de Claude e Maud E posso explicar tudo isso melhor Parece que vai chover, Claude Eu não sei disso, Maud Meu reumatismo está me atacando desde de manhã Claude, devíamos comprar o famoso tônico do professor Sinbad Antes que ele mude sua carroça para a próxima cidade Não são lindos? Bem, você acha que a medicina poderia curar meu reumatismo? Nossa vizinha, a senhora Bentley Está de pé toda manhã, bem cedo, trabalhando em seu jardim Sabe que ela não podia atravessar metade do jardim Antes de ter começado a tomar o remédio milagroso do professor Sinbad? Talvez devessemos ver, Rovó Irei achar, Ramon Mas o que é que esse tônico faz? É chamado de elixir de raiz do cânion E é achado apenas no fundo do Grand Canyon Puxa, é maravilhoso Ah, lá no Grand Canyon O professor desce todo aquele lugar só para achar essa raiz Não, Tolo Os índios de lá acham para ele, seu idiota É, eles acham que ele paga os índios? Eles não querem pagamento Eles são iguais ao professor Querem ajudar as pessoas Puxa, o professor é um bom homem Eu quero saber o que o cowboy cristão vai achar desse professor Sinbad O que incomoda seus velhos sócios? O que cai nisso? Reumatismo nunca lhe aborrece, Ramon A mim? Não, porque eu sou tão rápido como um arranho em um lago cheio de mosquitos? Este reumatismo nunca me incomoda Exceto durante o tempo chuvoso E, geralmente, nas quintas feias Não, então é melhor ir a cidade e trazer um daqueles elixias de raiz do Canyon Com licença, senhor Quem é aquele cowboy? Todos por aqui conhecem esse cowboy É Brent Tower Quem é? Um delegado? Não, uns chamam de cowboy cristão Não tenho visto Brent Tower por vários dias Eu imagino que o cowboy cristão esteja fora em uma missão de ajuda e compaixão de algum lugar Um bom dia pra vocês, pessoal Eu acabei de chegar do trem do Vale Partridge Queríamos saber onde você estava Eu decidi averiguar esse professor Simbad Que todos estão falando tanto na cidade Vimos ele na pousada pioneira na última noite O joelho ainda está doendo É, como eu disse É melhor você e eu irmos à pousada pioneira Você realmente acredita nessa coisa? Esse elixir de raiz do Canyon que o professor camarada vende É só o que você precisa pro seu reumatismo Claro que eu preciso de algo Estou voltando para a pousada pioneira para ver o que posso achar Pensei que talvez Tom e Jenny pudessem ir comigo Eles poderiam me ajudar a vigiar o professor sem causar nenhuma suspeita Contanto que estejam com você, não há problema algum Quer que nós fiquemos por perto e olhemos? Como se estivéssemos interessados nas marionetes? Exatamente Por toda esta terra, senhoras e senhores E como na distante Europa e Austrália e nas ilhas do mar Aleluia, mutilões proclamam o professor Constâncio Sima E seu elixir de raiz do Canyon Vamos, vamos, venham todos Só um dólar a garrafa Se é reumatismo ou dor de estômago Problema de coração ou mesmo vista fraca O meu elixir de raiz do Canyon é a resposta que você está procurando Isso mesmo Dê um passo à frente e pegue seu suprimento dessa inacreditável Desse estupendo, renomado e aclamado tônico O que eu soube no Vale Partridge Desse professor, como ele se chama mesmo Tem um grande plano Ele faz muito dinheiro com esse tônico que vende E ele também tem um filho Um garoto de 10 anos Que não fala e nem ouve Não pode ouvir o falar? Eu realmente sinto muito por ele Aparentemente, esse garoto é um ladrão muito esperto Frequentemente, enquanto o professor distrai as pessoas Esse garoto executa a outro plano Como o quê? Isso é o que eu quero que você e Jenny descubram Não precisa ficar nervoso não, gente Tenho bastante pra todo mundo Olha, Tom Peraí, meu relógio sumiu O meu também Ei, menino O que você tem nessa bolsa, hein? Pode soltar ele Isso aí é o Justino Meu pobre garotinho surdo-mudo Meu relógio está nessa bolsa Não precisa se assustar, não O Justino é inocente Sabe, ele não entende que não pode pegar qualquer coisa que os seus olhos tocam Não sabe o que quer dizer roubar no sentido usual da palavra Estou dizendo a ele para devolver tudo, pessoal Não se assustem É como o Sr. Towers disse para a gente Hã, Jenny? Claro que é, Tom Sabe, ele nasceu desse jeito, pessoal E sua linda mãe está muito doente e não pode cuidar dele Sabe, eu me sinto responsável com o Todo-Poderoso De não colocar Justino, sabe, em uma instituição Mas de amar e cuidar dele Tem certeza de que esse tônico funciona? Isso vai deixar você muito bom O arranhão que meu gato fez de manhã Não coloque aí Mas isso cuia arranhões também Então, serviu? Agora não é só a perna que está machucada É meu corpo todo Ah, esse tônico ajuda ou faz as coisas ainda piores Não estou bem certo O professor Simba tem feito todo mundo na pousada pioneira Acreditar que ele é a melhor coisa que já aconteceu a esta comunidade O que você acha, Brent? Acho que Tom e Jenny e eu vamos ficar ocupados nos próximos dias Mas acharemos a verdade por trás desse sinistro Simba O que é branco com manchas pretas e vemos todos os dias? Branco com manchas pretas e vemos todo dia? É um jornal Tem uma pra você, Claude Então, ouçamos É preto por dentro Vermelho por fora E sai muita fumaça Desisto, Maud Me diga o que é Preto por dentro Vermelho por fora E sai muita fumaça Já disse isso O que é, Maud? É uma chaminé, bobo Maud, Maud, é o bastante por enquanto Eu prometi Eu prometi algumas mágicas para este show Vamos mais perto olhar essas marionetes, Jenny Como podem ver, não tenho nada em minha mão Mas olhe de perto Presto Uma garrafa do meu elixir de raiz do cânion Pessoal, testemunhas estão vindo de toda a campina Me ajude Por favor, me ajude Ele está vivo O quê? Aquele boneco parecia estar falando com você, Tom Isso mesmo, vovô Estava me pedindo ajuda Quase como se ele fosse vivo E o que acha disso, Sr. Towers? Estão no rastro certo, Sra. Hamilton Não ficarei surpreso Se eles acharem a pista Que nos dará a verdade sobre esse professor Tem uma coisa que eu não consigo entender, Maud Existem muitas coisas que você não entende Você não tem nenhum cérebro Então, o que é dessa vez? Como pode uma vaca marrom Comer grama verde E dar leite branco Que faz manteiga amarela? Entenda isso tudo, Maud Se é tão esperta Não sei a resposta disso, Claude Tudo o que sei é que o elixir de raiz do cânion Do professor Constantino Simba É o melhor tônico de todo o mundo Eles são espertinhos, vocês não acham? Vamos, Jenny Vamos fazer o que o Sr. Towers disse pra gente Tenho um tipo de charada pra você, Maud Tipo de charada? O que é? É a mesma distância de Chicago para Denver Como é de Denver para Chicago Que pergunta estúpida Tudo bem Quanto tempo leva do Natal até o Ano Novo? Uma semana Bem, leva o ano inteiro do Natal para o Ano Novo Não poderia dizer com certeza Porque estava muito escuro na carroça Mas parecia como se o filho do professor Estivesse fazendo as vozes Mas como poderia ser, Sr. Towers Se ele é surdo e mudo? Não posso responder isso Não ainda Gostaria que Ramon fosse com Tom e Jenny A pousada pioneira Vigiando o professor Eles podem conseguir mais informações Tudo bem com você, Willie? 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 Vovó Eu declaro Desde que eu comecei a usar esse tônico do cânion Eu tenho mais energia que o Expresso Pioneiro Descendo a montanha A todo vapor Então, todos vamos ser detetives, né? Se eu ficar cansado de cuidar dos bons Eu posso começar a ser um detetive Eu li todos os livros que Sherlock Holmes já escreveu Sherlock Holmes não escreveu nenhum livro Mas é claro que escreveu Porque eu li Aí vem professor e seu filho É melhor ficarmos de olho neles O detetive mundialmente famoso Willie Red Ramone No dever de informar Estou indo pra dentro da joalheria Vamos segui-los Eu irei com vocês Lembre-se O senhor Towers quer que você fique fora de vista Mas você fique alerta se houver problema Bom, mas vocês dois tenham muito cuidado O Sherlock Ramone O detetive mais famoso do mundo Está parado aqui na rua Como um cavalo amarrado em um pós Eu quero comprar um bonito anel Para a minha esposa Que está lá em Omaha Sr. Robestown Ficarei muito honrado em servi-lo E lhe farei um bom preço Ah, eu sei disso Eu nunca conhecia uma comunidade Com tantas pessoas honestas Olha bem ali, Tom As pessoas da pousada pioneira Gostam muito desse tônico, professor Simba É, meu privilégio apresentá-lo ao mundo Essa é uma boa seleção de anéis Vê algum que gosta? Não, são muito bons, mas... Bom, então vou lhe mostrar os da outra caixa Aham, não, não, não Estes devem ser muito caros, né? Eu não tenho esse tipo de dinheiro Estes aqui estão bons É melhor o Sherlock e Ramone dar uma olhada por lá Deixe-me ver os anéis da outra bandeja Oh, não Estes não são de boa qualidade Deixe-me mostrar os melhores anéis que tenho aqui Eu lhe farei um bom preço Não precisa Eu fui roubado Minhas joias se foram Ei, ei, aí está o ladrão Socorro, xerife, eu fui roubado O que um detetive famoso faz agora? É melhor acharmos o Sr. Towers Eu não acho certo colocar Ramone atrás das grades Ele é um cristão íntegro Trabalha no rancho Triple H Mas ele é o único na loja que poderia ter roubado as minhas joias A menos que achemos as joias A menos que achemos as joias Eu não acho que temos muita coisa contra ele E não terão, porque eu não as peguei Nós acharemos Estão escondidas em algum lugar Oh, quer dizer que iremos deixar a pousada pioneira Isso mesmo, Claude Puxa, tem tanta moça bonita por aqui Sabe como é o professor? Ele tem a missão pelo mundo de apresentar o elixir de raiz do cânio Para quantas pessoas ele puder Eu queria ser sábio e prestativo como professor Você é apenas um marionete tolo com uma cabeça de madeira Bem, se eu sou um marionete com cabeça de madeira Você é com cérebro de serragem Espero que o Sr. Towers possa tirar Ramone da cadeia Eu soltaria você agora, Ramone Eu sei que você é inocente Mas as pessoas da cidade o acham culpado E embora saibamos que o professor está envolvido nisso tudo Ele está com as pessoas ao seu redor, sob seu controle Ah, não O tempo está correndo, pessoal Essa pode ser sua última chance de ter este tônico milagroso Por favor, me ajude Venha para trás da carroça Um passo à frente, pessoal Esta é sua última oportunidade É a oportunidade da vida Por aqui, gente Ah, não se negue Aleluia Uma abençoada mudança de vida Com o elixir de raiz do cânio do professor Constantino Simbad Você logo estará fora daqui, Ramone Ah, eu gostaria de jogar o meu laço naquele professor E de acabar com aquele tônico de mentira Olha, Ramone Somos cristãos Vamos agir como cristãos Até com os nossos inimigos Irão me ajudar? Você pode falar? Sim, mas o professor me faz ficar em silêncio Então parece que eu sou surdo e mudo Você pode ouvir também? Todos têm o bastante do elixir de raiz do cânio de que preciso Olha que essa é a última oportunidade, hein, pessoal? Eu tenho que partir logo pela manhã Vamos ver as marionetes de novo Eles querem as marionetes Muito bem Mais uma vez Teremos o teatrinho de marionetes Vamos, Claude Monde Essas pessoas querem ver as suas histórias divertidas Eu disse aqui, Claude Monde Estamos esperando Eu tenho que ir Que sou eu quem fala pelas marionetes Não O Sr. Tauron estará aqui para ajudá-lo Faça eles falarem, professor Você é o ventríloco Eu verei o que está errado Vamos, xerife Vamos segui-lo O que está acontecendo? O que é que vocês todos estão fazendo aqui? Nós estamos querendo saber o mesmo Mas o que é isso? Me ajude Porque eu não sou um ladrão Ele me sequestrou E me faz roubar coisas Eu acho que é melhor o professor passar algum tempo na cadeia Até descobrimos o que está por trás dessa acusação Ah, agora temos o ladrão certo na cadeia Vamos revistar a carroça do professor, xerife O professor me fez fazer coisas ruins Mas vocês, vocês me salvaram Queremos lhe contar sobre alguém que realmente pode lhe salvar O Sr. Jesus é aquele que nos salva de todos os nossos pecados Todos são pecadores Parecendo maus ou não parecendo A Bíblia nos diz que Jesus é Deus E Ele se tornou homem para morrer por nossos pecados Quando pedimos a Ele para entrar no coração Ele nos dá uma nova vida Que durará para sempre Isso é o que Jenny e eu temos feito Vamos ver o que temos aqui Isso tudo não deve ter sido roubado aqui na pousada pioneira Mas eu tenho certeza que o Sr. Rubistone achará suas joias Acho que vamos ficar ocupados muito tempo devolvendo todas essas coisas à comunidade Eu tenho alguns truques reservados para esta cidade Você gostaria de orar do jeito que Jenny e eu oramos quando nos tornamos cristãos? É só falar as mesmas palavras depois de Tom Senhor Jesus Acredito que morreu na cruz por meus pecados Senhor Jesus Acredito que morreu na cruz por meus pecados Acredito que Jesus está vivo agora E quero que Ele entre no meu coração Acredito que Jesus está vivo agora E quero que Ele entre no meu coração O que? Ele fugiu? Vamos, meu fiel cometa O professor está tentando fugir Ótimo, o Sr. Towers pegou ele Aqui está ele, xerife Cometeu um grande erro ao vir a pousada pioneira, professor Você não sabia que temos Brent Towers por esses lados Ele ajuda as pessoas que têm sido maltratadas por gente como você E aqui estão Tom e Jenny, os seus dois jovens ajudantes Eu tenho que ir agora E ele nem mesmo carrega uma arma Ele não precisa de arma, senhor Ele é o cowboy cristão Ensina-me, senhor, o teu caminho E andarei na tua verdade